Vem aí! Um dos maiores regionais da região é o segundo regional de Água Branca Piauí, com 41 mil reais de premiação. Campeão leva 26 mil e 13 mil para o vice. Taxa de inscrição apenas 2.500 e pagamento da inscrição facilitado em 6 vezes no cartão. Início dos jogos em abril e inscrições já estão sendo realizadas. Organização Etiel Leandro e Diego Maradona, apoio total da Prefeitura de Água Branca, Prefeito Júnior Ribeiro. Contato, DDD 86999919972. Não fique de fora da maior competição do médio Barnaíba, é o grande regional de Água Branca Piauí. Vamos ver, vai dar contra-ataque. Vem contra-ataque, levantamento. Olha o Coringa, deu tapa, tá na cara do gol! O Paraguai é campeão do regional de Água Branca!